Você está no canal Tiago Linux, trazendo paz e luz na sua vida. Oi pessoal, meu nome é Tiago e eu falo do canal Tiago Linux. Eu vim gravar esse vídeo aqui em resposta a alguns comentários que eu recebi aqui bem interessantes a respeito de alguns vídeos que eu tenho postado. E resolvi gravar, porque eu acredito que vai acrescentar na vida das pessoas. Aliás, quem tiver dúvidas e uma questão é que eu quero saber a minha opinião, meu ponto de vista a respeito de um determinado assunto, do que aconteceu na sua vida, pode mandar um e-mail para mim, canal Tiago Linux, albasgmail.com. E aí eu aproveito, gravo um vídeo e comento, não sei se está bom, não sei se está nada, mas é bom, porque é um tipo de comentário, é um tipo de situação que pode ajudar a outras pessoas também, né? Então, vamos aqui de maneira objetiva, né? Eu não deixei separado, eu estou dando aqui meu plano de comentário, né? Teve um comentário aqui que disse assim, eu vou ler o nome porque está público aqui no meu canal, está aqui logo aqui embaixo, então não vejo problema eu não falar o nome, o nome de aqui, né? Você disse tudo, passei quatro anos com uma pessoa e foi exatamente isso, os mínimos detalhes que aconteceram, muitos elogios e falsos amigos e parentes dela, de do nada começamos a parar de nos entender, nos separamos de vez. É, existe muita inveja, entendeu? Infelizmente, o relacionamento, né? Ele deve ser protegido a todo custo, né? Ele deve ser vivido ali entre o parceiro e sua parceira, tá? Com o mínimo contato possível de acesso à vida pessoal do casal perante as outras pessoas, né? Principalmente família, pai, mãe, entendeu? Infelizmente, né? Quando o casal, né? Que é bem sucedido, né? Começa a crescer e evoluir e as pessoas estão vendo, né? As pessoas geralmente ficam felizes com o crescimento das outras. As outras pessoas gostam de ter controle. E aí já, ao invés de manipulações, para que esse cara se separa mesmo. Isso acontece a todo momento. Então, já sabendo disso, né? A minha sugestão, né? Que realmente, quando tiver um relacionamento que seja o mais preservado possível das amidades. Não que o casal não tenha que ter amizade, contato social, não é nada disso. É que a vida do casal deve ser preservada ao máximo. E até mesmo as felicidades e tal devem ser cultivadas apenas um com o outro. Para que não possa despertar, né? Inveja, nenhum sentimento negativo das pessoas que estão vendo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui em outro comentário. Eu tenho aqui um comentário do UVB. Cara, tu deu um ensino completo sobre o verdadeiro perdão em 10 minutos. Perdi perdão para Deus, pouco custa. É difícil perdoar quem falha contra nós. É disso que Deus quer de nós. É, UVB, o que acontece? O ato do perdão não é um ato sentimental. Tipo assim, eu vou sentir um sentimento de perdão. Se vier, tudo bem, né? É até bom, às vezes, quando eu vejo o sentimento, porque lava a nossa alma e tal, faz bem. Mas tem gente, né? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas tem gente que pensa que tem que ter um sentimento, não. Perdão é um ato racional, né? E somente quem tem a coragem, quem tem a intenção de pedir perdão, é quem, justamente, tem o espírito do Evangelho, o Espírito de Deus sendo manifestado dentro de si mesmo, tá bom? Então, perdoar sempre, perdoar você em primeiro lugar. Perdoar tudo, perdoar tudo. De outra coisa, perdão, pedir perdão, não quer dizer que você vai repetir, não, que eu já falei no vídeo lá anterior, não quer dizer que você vai voltar a tomar café com a pessoa, né? Chupar um picolé, vai voltar os dois a mesma coisa, seja uma amizade, um casal, não. Pedir perdão é apenas você se livrar, você se, como eu posso dizer, se livrar desse peso, você se acertou, você se acertou com o seu irmão, legal, tá tudo transparente, essa pessoa não deve mais nada, tá tudo certo, e você deixa a pessoa aí, você segue o seu caminho. Então, você tá lavado, né, em remigo aí pelo sangue do cordeiro, tá bom? Perdão é uma das coisas mais libertadoras que tem. Até a vez, sem perdão, pra vida não vai pra frente, financeira, começa a dar tudo errado, você não sabe, você entra numa melapolínea, uma tristeza, uma depressão absurda, você não sabe se põe muita força, e por mais que você coloque tudo em forno, com muita muita força, ver se usa a legislação, e nada acontece, parece que nunca tivesse, porque tá faltando perdão, entendeu? Às vezes tá faltando perdoar pai, mãe, enfim, e perdoar a si mesmo, em primeiro lugar, entendeu? Perdoar as outras pessoas, né? Por isso que o perdão é libertador, né? Quando eu aprendi essa linda do perdão, a minha vida realmente começou a decolar em todos os sentidos, né? Perdão é primordial, principalmente o perdão é o amor próprio, né? E, aliás, é partindo do perdão a si mesmo, que você tenha a força e a energia de perdoar ao teu próximo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Ah, teve um comentário do Jonas aqui, ótimo vídeo, só uma frase, sei que o arquétipo da Bíblia é bem forte, mas repense em confiar 100% no que está escrito lá. Eu confiei seriamente hoje, não tanto. Então, Jonas, assim, isso pode ser bem verdade, né? Eu entendo o que você tá falando, tá? Você tem só a sua razão, tá? Mas essa, essa atual exortação aqui, de uma confiar 100%, ela pode servir, talvez, para a grande população, que é o momento não entendeu o Evangelho de maneira prática, tá? Mas isso não se aplica a mim, tá? Porque, em primeiro lugar, eu não preciso, né? Eu tô falando de mim, provavelmente, eu não preciso de um livro que algum está escrito para mostrar o que é certo e o que é errado. Não. Quando eu sinto aqui, no vídeo, os textos bíblicos, é apenas para fundamentar o argumento e para poder mostrar, né, o que eu tô querendo dizer para as outras pessoas. Existem vários veículos e várias ferramentas de mostrar uma mesma, uma mesma tese, tá? Tem a gente que pode ir pela filosofia, pela mecânica quântica e tal. O que existe é uma lei do universo, tá? Que tá explicitado em vários textos, não só na Bíblia. Você vai ler os textos antigos egípcios, os indianos, as leis herméticas, a mecânica quântica, todos eles estão explicitados, o amor próximo, o entrelaçamento quântico, né? Tudo que você faz ao teu próximo está interligado, principalmente ligado a você, né? Então, você vê, né, ler as leis, né, do Herméticas, né, Hermes Trimegist, os princípios, né? Qual o primeiro princípio? O princípio é o mentalismo, né? A realidade é o condigenciamento do seu pensamento, né? É o primeiro princípio. Você tem o princípio da vibração, tudo vibra, e esses textos são antiguíssimos, né? E agora a mecânica quântica vem mostrando que realmente tudo vibra. Lembra lá no livro de Mateus, o início era o verbo? Verbo é o quê? Verbo é frequência. Então, existem vários modos de você expressar a sua, a realidade, as regras do universo, digamos assim, a qual a gente já nasceu sob essa, essa, essas regras, tá bom? E, e só reforçando o seguinte, quando você tem a experiência, né, quando você tem a experiência própria com, com o todo, ainda, você pode estudar a história, ah, né, esse texto aqui é mutiloso, que não é bem assim, não sei o quê, aquilo não afeta em nada a sua vida. Não afeta porque você já teve o contato direto. o alicerce, o alicerce, o contato com o todo, em real, prático, vivo na sua vida, no seu dia a dia, quando você tem essa base, esse contato, esse alinhamento com o todo de maneira verdadeira, pode tudo vir abaixo. Tudo, tudo o que a gente acredita como verdade pode se tornar mentira, mas nada vai abalar a sua fé. se uma pessoa, na dependência de uma influência de A ou B, muda as suas convicções, as suas convicções, é porque, na verdade, aquilo realmente não estava enraizado, né, existia dúvida com relação àquilo, entendeu? Vou dar um exemplo bobo, né, Eu, quando pego uma chave de fenda, eu não tenho dúvida que aquela chave de fenda é a ferramenta ideal para poder tirar um parafuso de fenda. Entendeu? Então, mas outra coisa, o que acontece, eu até estava, estava, é, vendo, é, sobre a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, que todo mundo conhece aí, e tem um ponto muito interessante, Sócrates, era o professor de Platão, só que Sócrates, era filho de, é, de parteiro, parteira, é, Sócrates, era um dos melhores, dos melhores oradores, e só, era de uma família bem humilde, ele não deixou nada escrito, então, ele, ele, ele tinha, com frequência, o hábito de ir até a Ágora, a Ágora, era tipo como se fosse uma praça, onde tinha várias pessoas, falando a grosso modo, né, e, 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 ele, verbalizava, era um orador, só que diferente, o Sócrates, ele verbalizava aquilo que ele sentia no coração, diferente que tinha outros oradores, os sofistas, né, que falavam em prol de pagamento, era mercenário, geralmente falava em prol, em prol do governo constituído, ou de algum outro interesse, ao qual pagava melhor, né, isso não tinha nada a ver com o pensamento intrínseco, a pessoa que estava falando, e sim a pessoa que estava pagando, Sócrates não, Sócrates falava os ideais que ele acreditava, do coração dele, e Platão, né, ele já veio de uma, ele já era um culto, né, a família dele queria que ele fosse médico, e tal, e ele foi seu aluno de Sócrates, e certa vez, Platão falou assim pra Sócrates, ah, você que tem esse poder todo de oratória, todo esse conhecimento aí, nós poderíamos pegar as pessoas, que eu não acredito, que eu não acredito, que eu não entendo, a gente amarraria ele aqui numa cadeira, e deixaria a hora escutando você falar, e aí essas pessoas iriam se libertar de si mesmo, que é, expandir a consciência, aprender, né, aí Sócrates deu o seguinte, o seguinte contraponto, Sócrates falava, a minha mãe sempre foi parteira, uma das melhores parteiras, mas seria impossível, ela fazer o parto de alguém que não estivesse grávida, então o que acontece, a pessoa, quando ela recebe a semente do conhecimento, a semente do despertar, ela já tem que estar grávida, já tem que estar grávida, já tem que estar com uma pulga atrás da orelha, já tem que estar receptiva, entendeu, dizendo, talvez essa realidade não seja bem assim, porque do contrário, quando você vai falar algumas verdades para tentar despertar a pessoa, a pessoa sente até raiva, capaz de até te agredir fisicamente, essas pessoas estão totalmente condicionadas, inconscientemente, e o pior condicionamento, é aquele condicionamento, onde a pessoa nem percebe que está condicionada, e defende de um exidente, com um exidente, um status quo, entendeu, então por isso aí, mais uma vez eu cito a bíblia, onde a parábola de Jesus Cristo, onde contou sobre a semente, que foi semeada em semente em terreno fértil, lembra aquele contor, lá os tipos de terreno, a primeira semente, veio o semeador a semear, a primeira semente caiu pelo caminho, vieram as aves e comeram a semente, às vezes alguém está escutando esse vídeo aqui, está prestando atenção, do nada tem alguma coisa, algum problema que desvia a atenção, e a pessoa não escuta isso aqui, isso simboliza os pensamentos conflituosos, que estão dentro da pessoa, que rouba o pensamento dela, a segunda semente caiu entre as rochas, onde tinha até areia de boa qualidade, mas era uma areia superficial, então ela até nasceu, cresceu, se desenvolveu, porém quando veio o sol, por a semente ter, a planta ter nascido entre as rochas ali, gerou muito calor, queimou, e acabou não me engano, isso acontece quando as pessoas escutam aqui, esse tipo de palavra, as boas novas, e ela se empolga, nossa que legal, tchau que bonito, não vou praticar o perdão, vou fazer isso tudo agora, eu vou ver só o amor e tal, mas quando chega na adversidade, quando tem problemas financeiros, enfim, quando vem a adversidade, mesmo o problema do dia a dia, nessa terra aqui, nós temos diversas adversidades, ela apresenta de uma maneira, que às vezes a gente não surpreende, através de vários problemas, que era para o nosso crescimento, e isso exemplifica a adversidade, da graça de Deus perante a nossa vida, então quando vem essa adversidade, ela leva um simples teste, que você não tem base, não tem rocha, a terceira, caiu entre os espinhos, a crescer a semente, caiu entre os espinhos, onde os espinhos a se focar, quer dizer, as ilusões dessa vida aqui, qual a ilusão, quando a gente está muito envolvido, com televisão, toda a sociedade, a gente pensa que, por exemplo, o que se dá bem, é aquele que dá a volta no outro, não, o que eu não posso dar mole, nossa, o dinheiro é difícil, toda aquela programação mental, que está correndo aí, que é a da grande massa, e que se foca, de você não ver a realidade, aliás pessoal, o dinheiro, quando você busca prosperidade, pelos interesses próprios, isso é uma coisa extremamente pecaminosa, é extremamente ruim para a sua vida, na verdade o que você busca, é o que eu posso fazer, para poder contribuir na sociedade, em consequência, de tanto, vai botar todo o teu dono, que Deus te deu, em consequência, de você botar isso em prol da sociedade, você recebe o dinheiro, como consequência, você não faz esperando receber nada, ele acaba acontecendo, porque quem gera bondade, colhe bondade, quem planta vento, colhe tempestade, a gente sabe disso, e olha só que legal, falando sobre esse ponto da Bíblia, foi feito experimentos, onde pessoas que, nasceram no meio do mato, não sabem nem falar, não são pessoas civilizadas, mas não se sabe, porque mesmo essas pessoas, que não são civilizadas, tem uma civilização muito baixa, uma comunicação só ali, vamos, fontes polizinhos, aborígenes, bem recusos, mesmo assim, essas pessoas, inconscientemente, tem o hábito de fazer alguma coisa, que colabora para a sociedade, ele não consegue fazer o tempo todo, pensando só em si mesmo, porque senão, eles entram em depressão, eles pensam em fazer alguma coisa, que vai de uma certa forma, colaborar, com as outras pessoas, os outros seres viventes ali, ao redor dele, então isso, isso de fazer alguma coisa para o próximo, está dentro da gente, é isso que a gente, entendeu? E, na continuar a parábola, a outra semente, ela caiu no terreno fértil, essa se multiplicou, quer dizer que quando, por exemplo, você está receptivo, você aprende, você tem o olho brindeu, nossa, que legal, e você começa a colocar em prática, pode vir um furacão, pode acontecer o que for, nada muda a sua fé, nada muda a sua estrutura, porque você conheceu, o Deus verdadeiro, o todo, seja qual como você quer dar, o que eu estou falando aqui, o que eu sempre falo, nesse vídeo aqui, pessoal, eu não vi nada, nesse lugar não, eu não vi no livro, eu estou falando aqui não, é o que eu vivo no meu dia a dia, eu estou falando de uma experiência, extremamente prática, eu sei que eu vejo esse texto aqui, alguns textos, como na Bíblia, mas isso ensina, é irrelevante, mais relevante, é o contato direto, eu não sei o que Jesus fala, você fica olhando a escritura, mas não vem até a mim, muito mais importante, é você até ele, todos nós estamos em lugar, estamos interligados, todos nós temos ele dentro da gente, ele não é o que está lá fora, tem que ser que ele está lá em cima, distante não, ele está dentro de você, você está dentro dele, assim como o seu estômago agora, tem um monte de amérbio, um monte de bactéria, que está pensando que o tecido é o céu, mas ele faz parte de você, e você faz parte dele, os dois estão interligados, entendeu? Então, essa mensagem, muito obrigado pelos comentários aí, em primeiro lugar, e permitiu fazer toda essa dissertação aqui, e esse pequeno comentário aqui, vem acrescentar de maneira positiva, na vida de vocês, que esse é o principal objetivo, que esse bate-papo aqui, esses pequenos minutos aqui que eu pedi, veio de uma certa forma, melhorar, acalmar, acalentar o teu coração, iluminar você, mostrar você, pensar de uma outra forma, para que isso tenha resultados práticos, objetivos e positivos, a gente pessoal, precisa de muito pouco para viver, e se você está passando por uma tormenta, na sua vida, eu posso falar com você, acalma o teu coração, faz o salmo de 121, todos os dias, isso é uma brincadeira não, isso é muito forte, começa a pedir a Deus, acalma o teu coração, que vai passar, aproveita esse momento de adversidade, com o momento de aprendizado, você fala assim, nossa que beleza, vou aproveitar esse momento, para poder crescer, é o momento que eu tenho, você está em uma fila de banco, está cheio para caramba, eu vou começar a exercitar minha paciência, a partir de agora, eu vou exercitar o cérebro, começar a fazer a aula de matemática, aproveita, sabe que do meu irmão, faça uma limonada, a gente parar de um pouco de reclamar, e já nossa vida mais pacificada, mas calma, aproveitar com as oportunidades, os problemas, as adversidades, são oportunidades de crescimento, entendeu, até porque, se você não aproveitar essa oportunidade, não está com essa sua vida, para poder crescer, isso vai ser repetido, tantas vezes quanto for necessário, para que você aprenda a missão, tá bom, gratidão a todos pessoal, aqui foi o Thiago do canal, Thiago Lux, um abraço a todos, tchau.